e uma pessoa do Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar todos, tendo um equivo de não me encadar de nenhuma entidade. Mais primeiras, as minhas primeiras palavras são para os meus homens, para os meus bravos e valentes chefes do Zezer, que mais um ano estão aqui, tivemos o ano passado um ano duro, 71 anos de existência, é muito para o ano, tão pouco. Muito obrigado a todos os que nos apoiam e também muito obrigado aos meus diretores, que os chamados homens de chefes também fazem deles de tripas de coração. Mais uma vez, vamos continuar com as cerimónias, em seguida, depois, com a autoração do Sr. Presidente, vamos fazer aqui a metálica simbólica dos capacetes e, depois, por exemplo, o Sr. Sr. Presidente.